Olá pessoal, hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio de gritar na parede. Assim, a gente vai passar feito crepe aqui pra gente, daí a gente vai gritar na parede. Quer ficar mais tempo, vem-se. Assim gente, a gente vai ficar aqui na parede, em cima desse banquinho, uma de cada vez. Vai marcar o tempo no celular, quem ficar mais tempo mais. A gente daí, a gente vai se colar, vai passar vários durex em cima da gente. E quando a gente tiver cheio de durex, vai tirar a cadeira deste... ... caderno, não sei... ... paveta, e a gente vai ver quem fica mais tempo grudado no ar. Tá, vamos começar? Essa aqui, é a cabeça que a gente fez com a dança. Se você não viu, tá lá no Facebook. Tchau! Olha gente, pra ser mais fácil, a gente pegou esse aparelho de novo. Você bota a fita crepe aqui, daí vai só em grande. E a gente comprou esse aparelho pra ajudar a passar. Então vem comigo. Eu vou começar e a produção vai começar passando fita crepe em mim. Encosta bem o aparelho, a perna também. Perna também, ó. Acosta bem. Pronto, preparada? Eu tenho que tamanho. Tá do meu tamanho, tá? Tá, 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 tá. Só que ela tá um pouquinho maior. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Pessoal, a gente já passou tudo. Vamos ver o mesmo. Gente, imagina como que vai estar apontado da parede. Não faz numa parede. Uma joinha. Última. Vou tirar o botinho. Vamos lá? Vai sair, vai sair. Tira, pão, tira. Ai. Que legal. Eu sou um saco de soco. Gente, deu certo? Deu certo. Vai. Não, não vou sair. Não, não pode. Tenta sair. Vai, vira o rosto, fica nervosa. Vai, vai assim. Vai. Levanta o chumelho. Regula. Tenta chutar bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem um minuto para sair. Vai, vai, vai. Começou. Cadê? 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 O braço? Não pode tentar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Tira o outro braço, e ó. Tira o outro braço. Não vai, cadê isso? Não vai. Não, aí não posso ajudar. Eu sou uma velhinha. Eu sou uma palhinha. Vai, vai sair. Fica boa. 10 dias depois. Fica boa. 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 E aí, vai. Pessoal, agora é a velha Nicole. 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 Se você gostou do vídeo desses dois joguinhos, se você gostou, deixa muito like, porque eu fiz tudo isso por vocês. E também não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar os sininhos aqui nas notificações. Então, se você gostou do vídeo, tchau, pessoal! Pessoal, vai!